A Soraya Barros está chegando para nos trazer mais detalhes a respeito desta inauguração hoje. Bom dia, Soraya. Soraya está no ponto? Vamos lá? Será que ela traz mais detalhes sobre a interdição, né? Ela vai falar sobre a interdição. Fala, Soraya. Apesar da decoração não ter sido inaugurada oficialmente, muitas pessoas têm vindo ao lago nos últimos dias para observar a árvore flutuante, também a passarela que fica toda iluminada ao anoitecer. E isso tem atraído os visitantes, que aproveitam também que os vendedores ambulantes estão aqui no entorno do lago para poder, então, observar os produtos que são comercializados por eles. Toda essa movimentação tem atraído pessoas ao lago Igapó II. Em razão disso, a CMTU, na segunda e terça-feira, realizou testes aqui na Joaquim de Matos Barreto para verificar a possibilidade da interdição parcial da via, em razão da grande movimentação que se espera por conta da decoração natalina. Essa interdição começa a valer a partir de hoje, já no horário das 6 horas da tarde até a meia-noite. O objetivo é justamente garantir a segurança dos pedestres, das pessoas que vêm até o local, e evitar também acidentes de trânsito. Isso é o que explica também o secretário de Defesa Social, o coronel Pedro Ramos, que também deu mais detalhes a respeito disso, porque a Guarda Municipal estará auxiliando, então, na segurança e monitoramento do trânsito. Vamos ouvi-lo. Nesse ano, nós vamos fazer o fechamento da via da Joaquim de Matos Barreto, ali na Higienópolis, e fechar até a Rua Tijucas. Isso para a gente poder deixar esse espaço à disposição de familiares, com crianças, com pessoas idosas, e trazer toda a segurança para elas e não correr o risco de ter um carro, de ter alguém ali dirigindo e causando algum tipo de perigo. Então, reforçando que a interdição passa a valer a partir desta quinta-feira, às 6 horas da tarde até a meia-noite, e vai seguir assim até o Natal. Quem precisar transitar pelo local vai ter que pegar uma rota alternativa na Rua Tijuca. Vale reforçar uma outra coisa também. Como a gente pode observar aqui, a passarela está vazia, porque mesmo com a liberação pelo corpo de bombeiros, ainda não foi liberada para passeio, porque eles vão aguardar a inauguração da decoração natalina, que está prevista para acontecer nesta quinta-feira, aqui no Lago 2, mas ainda depende da confirmação da presença de autoridades. Então, tendo a inauguração oficial, as pessoas já vão poder passear aqui pela passarela, ver a árvore flutuante de perto e poder usufruir de toda a decoração aqui do Lago 2.